Essa aqui para mais uma aula de religião Hoje eu vou falar para vocês sobre Miriam É, Miriam, a irmã de Moisés Aquela menininha que ajudou o bebezinho ainda Que era Moisés, que estava dentro do cestinho Pronto, é essa menininha A que foi buscar a mãe para amamentar Moisés Pronto, é sobre ela que a Tia Graça vai falar Ela continuou ajudando o irmão dela Foi até, ó, quando eles cresceram Só que ela era chamada de profetisa, sabe por quê? Porque quando Moisés abriu o Mar Vermelho E que todo o povo de Deus passou Sabe o que ela fez? Ela cantou louvores para agradecer Por eles terem passado e por eles terem se libertado do Egito É, minha gente, só que a história dela Não terminou muito legal, sabe por quê? Porque ela começou a ter inveja de Moisés Foi ela e Arão Lembram de Arão? O que falava para Moisés? Pronto, só que ele não tinha muita inveja do irmão Mas ela teve Porque ela também queria fazer o que Moisés estava fazendo Só que ela não obedecia direitinho, né? Então pronto Aí o que foi que aconteceu? Papai do céu castigou ela Sabe com o quê? Com lepra Você sabe o que é lepra? É uma doença que o corpo fica cheio de ferida E o corpo dela ficou cheio de ferida E ficou todo branco Ela estava sofrendo muito com essa doença Moisés, você é um homem bom, de coração puro Pediu muito, orou muito, orou muito, muito, muito Papai do céu Para que ela ficasse boa Porque era irmã dele E papai do céu Fez o que ele pediu nas orações Ela ficou boa Só que ela também, junto com o Moisés E ela também não entrou na Terra Prometida Foi, sabe por quê? Porque ela faleceu antes Mas ela morreu de quê mesmo? Quem sabe? Não, naquele tempo As pessoas ficavam bem velhinhas Bem velhinhas Bem velhinhas Para poder morrer É Mas ela, ninguém sabe com quantos anos ela morreu Só que ela não entrou na Terra Prometida Ela morreu antes de entrar É isso mesmo Mas sabe o que aconteceu depois de tudo isso? A história dela ficou pequenininha É E mal as pessoas falam dela Ela ajudou muito Moisés Não é isso? E ela era uma profetisa Mas ninguém fala muito dela Porque ela foi invejosa É Justamente por isso Mas Vamos lembrar de Miriam assim? É assim, ó Vamos lembrar dela assim? Vamos lá Cantando e louvando a Deus por tudo, tá bom? Um beijão e até a próxima aula